O verdadeiro amor é sempre provado, mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5 e 8. Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei, apacente as minhas ovelhas. João 21 e 16. Há determinadas coisas que sabemos que têm muito valor, mas devido às nossas limitações, nunca poderemos conhecer o valor absoluto destas coisas. E eu estou convencido que de todas as coisas que valorizamos, em termos de sentimentos, é o amor. Eu tenho absoluta de que no céu, além de conhecermos o que de fato é o amor, nós iremos gozá-lo do sentido absoluto e eterno, e aqui na Terra sempre teremos limitações e sempre não conheceremos plenamente o que é o amor. O amor é tão importante que o apóstolo Paulo escreveu, na primeira carta aos corintios, do capítulo 13, que se alguém conhecer todas as línguas da Terra e do céu, ter tamanha fé que possa mudar uma montanha de lugar, ser generoso ao ponto de distribuir seus bens com os menos favorecidos e por isso, até lhe custar a vida, ele for queimado por causa disso. Se tudo isso não tiver como base, motivação e objetivo o amor, tudo isso não vale nada diante de Deus. E se não tem valor para Deus, valor de fato nenhum tem. Isso significa dizer que é melhor você ser mudo e ignorante, não ter uma grande fé, ser pobre ao ponto de ser necessitado e que para os outros, tanto faz você morrer ou não, mas se você tiver esse amor que o apóstolo fala, terá o que mais de valor se pode ter nesta vida. Valorize o amor, ame e se importe com quem lhe ama. Se você tiver a benção de ter um coração amoroso e viver rodeado de pessoas que ele ame, saiba que você de fato é uma das pessoas mais ricas deste mundo. O amor é capaz de elevar as alturas, quem nem mesmo trabalhando um ano pode comprar uma passagem de avião e a falta de amor pode derrubar homens poderosos e ricos até o cemitério. Isso tem acontecido todos os dias. O amor é cantado, profetizado, recitado, escrito e dito por homens, porém nunca se faz um exame de consciência em matéria de amor. A gente não coloca a questão do amor além dos gritos e sussurros do coração, mesmo porque quando alguém diz que nos ama, na maioria das vezes a gente acredita. todos desejam ouvir uma declaração de amor, sem perguntar se verdadeiramente aquela pessoa que está declarando amor lhe ama de fato. Acreditamos piamente quando nos dizem eu te amo e não pedimos nenhuma prova. Que prova nenhuma poderia existir, se não podemos penetrar no coração dos outros, como nós vamos arrancar uma prova daquilo que está no coração? Nenhuma outra frase, nenhum gesto, nenhum ato ou sacrifício poderia nos dar a certeza desse amor tão desesperadamente declarado. Jamais fazemos um exame de consciência nesses casos de amor. Foi por isso que Pedro, ao ser questionado, vamos dizer assim, ou indagado três vezes, não pôde deixar de estranhar aquela exigência de Jesus, que não desejava uma resposta de lábios apenas. Era como que Jesus dissesse, Pedro, você disse que me ama, agora prove, estendendo esse amor as pessoas que eu vou lhe dar para que você cuide, que são as minhas ovelhas, meus discípulos. A pergunta de Jesus, Simão, filho de Jonas, me ama, não era uma pergunta, vamos dizer assim, formal, não era uma pergunta capiciosa, não era a satisfação da vaidade no prazer momentâneo de uma resposta comum. Fazia-se necessário o exame de consciência. Pedro tinha que ter consciência desse amor. Ele teria de dizer a verdade diante de quem conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas, as coisas da profundeza do nosso coração e do pensamento. Aqui fica uma lição para nós, quando você dizer, disser para alguém que ama, saiba que essa pessoa terá sempre como testemunha Deus. Por isso há uma declaração de amor maior do que eu te amo, que foi a declaração de Pedro. Pedro, profundamente sentindo, disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, maior do que você dizer eu te amo, é você dizer assim, ó, Deus sabe que eu te amo. Há duas coisas muito importantes, que são a fé e o amor. Todos nós sabemos disso. Mas ambas precisam ser provadas. Porque todas as duas, antes ou depois de confessadas, forçosamente serão prefaciadas ou evidenciadas através de ações ou reações. A fé são demonstradas por confiança e obras de obediência e gratidão ao objeto em que se confia. O amor é demonstrado também pela grandeza e obras que fortalecem somente o amor tem. Por isso quem ama é paciente e bondoso, segundo Paulo. Sempre deseja dar e nada quer possuir indevidamente do objeto amado. Não se importa presuçosamente nem arrogantemente. Sempre dividirá o que tem, se porventura o objeto do amor precisar. Não trata mal. Não exige que se faça o que ele quer. Não se irrita e nem se melida por qualquer coisa. Não consegue guardar rancor e ver mais as virtudes do que os defeitos do objeto amado. Fica triste com qualquer tipo de injustiça praticada contra o objeto amado. E se alegra com o triunfo do objeto amado. Será sempre real e leal. Custe o que custar o objeto amado. Sempre está disposto a acreditar no objeto amado. E sempre espera o melhor. E estará sempre defendendo, tendo por critério a verdade. Enfim, o amor assim é tão forte e poderoso que jamais acabará. Coisas muito importantes e valorosas terão fim. Passarão. Deixarão de existir. O amor continua. O amor nos tirará de todo tipo de ignorância. Porque é ele, o amor, que nos levará à perfeição. De tal modo que o que hoje sabemos em parte, o amor nos mostrará em plenitude. O amor é poderoso e forte e suficiente. De tal maneira que, dentro de tudo que de fato temos, há três que perduram. A fé, a esperança e o amor. Porém, dos três, o maior é o amor. Diante disso, entregue-se ao amor. Porque ele já se entregou por você. Quer conhecer todos os idiomas, inclusive a dos anjos. E incluir nisso todo o futuro. Procure antes conhecer o amor. Procure antes saber o que é esse sentimento. Procure antes conhecer aquilo que é de maior e maior importância e valor que tem, que é o amor. Você quer ter fé ao ponto de fazer coisas impressionantes acontecerem? Procure antes, no presente, conhecer o amor. Saiba que fazer ou ver coisas maravilhosas sem amor é como ter tudo e não ter nada. Portanto, não queira nada em que o amor não seja a base, a motivação e o propósito. Quer fazer coisas importantes, tipo compartilhar riquezas com quem precisa e até se arriscar, arriscar a vida por causa disso. Ser um pregador das boas novas. Faça por causa do amor e com amor. De outro modo, de fato, não estará fazendo com verdadeiro sentido e objetivo. E isso Deus não valoriza. Nunca esqueça que você tem que provar que ama. Mesmo que seja depois de fazer. Porque Deus provou que ele ama antes de você existir. Não é assim? Porque ele nos amou quando nós temos motivos suficientes para ele nos odiar. Visto que nós éramos pecadores. E ele nos amou e morreu por isso, quando nós não o queríamos. Pelo contrário, nós queríamos era pecar. Nós queríamos era a distância de Deus. Nós não gostaríamos que Deus estivesse em todos os lugares que a gente estivesse fazendo coisas que a gente sabe que desagrada a ele. Mas mesmo assim, ele nos amou ao ponto de morrer por nós. E porque ele nos amou e nós não queríamos amá-lo, ele teve que nos buscar, conquistar, puxar com cordas de amor através do Evangelho e do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E foi assim que ele nos conquistou, nos salvou e generosamente nos deu o céu. Por quê? Porque nos amou de tal maneira. Não basta dizer que ama, é necessário provar que ama. E dependendo da prova, pode-se saber o quanto se ama. O amor de Deus é do tamanho de uma vida, porque ele morreu por nós. Que prova temos dado a Deus e ao mundo de que o amamos. Sua adoração, seu louvor, sua dedicação às coisas de Deus demonstra o seu amor. Assim como o cuidado e a dedicação que temos para os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, demonstra o nosso amor para com eles. Por outro lado, tome cuidado com os que dizem que te amo, acompanhado sempre de pedidos que sempre lhe tiram algo. E apegue-se aos que sempre estão em atos, demonstrando que você é importante. Sempre que lembro da igreja que o Senhor me confiou, eu lembro-me de duas coisas. A primeira é que o dono da igreja morreu por mim. A segunda é a pergunta que ele fez a Pedro. Me amas? Apacente os meus cordeirinhos. Dê comida às minhas ovelhas. Tenha cuidado das minhas ovelhas. Dê água às minhas ovelhas. Proteja às minhas ovelhas. Dê segurança às minhas ovelhas. Amar primeiramente a Deus e depois os outros. É a nossa maior e mais nobre responsabilidade. Porque quem ama, amado será. Não se preocupe tanto se você é amado. Porque você é. Ele não já morreu por você? Ele morreu por você? Ele morreu por nós? Nunca esqueça isso. Então, não se preocupe se você é tão amado porque você é. Se preocupe agora em provar a quem interessar que você ama, que você ama a Deus, ama quem morreu por você. E por isso está disposto a amar também até o seu inimigo se for necessário. Simplesmente porque você quer ser rico ou rica em amor. É importante ouvir alguém dizer, eu te amo. Mas o mais importante ainda é você dizer, Deus sabe que eu te amo. E demonstrar esse amor através de atos concretos que leve aquele objeto amado a sentir prazer com você. Que Deus te abençoe e lhe ajude a ser uma pessoa amorosa. Amém. A todos nós, né? Eu também preciso que Deus esteja sempre enchendo o nosso coração de amor. Como eu diz com o sempre. É uma oração que eu faço todo dia. Senhor, me ajuda a te amar hoje mais do que amei ontem. E me ajuda a te amar amanhã mais do que te amei hoje. Me ajuda a amar minha esposa hoje mais do que eu amei ontem. E me ajuda a amar ela amanhã mais do que eu amei hoje. Me ajuda a amar a igreja que o Senhor me confiou. Todos os meus irmãos que foram comprados pelo teu sangue. Me ajuda a amá-los hoje mais do que eu amei ontem. E me ajuda a amá-los amanhã mais do que eu amei hoje. Que Deus nos ajude, irmãos. E nos torne pessoas cheias de amor. Amém. Amém.